Força nos braços. Com apenas 10% da visão, Ana Cláudia não erra a mira. Com 16 anos, ocupa o terceiro lugar no Brasil em arremesso de dardos e deve levar essa experiência para os Jogos Paraolímpicos Escolares. É a primeira vez que Ana participa da competição. Através do nosso trabalho aqui dentro do SES, o nosso esforço dia a dia, que a gente vê a recompensa através dessas competições, e chegando lá e dando o melhor da gente. 19 atletas vão ocupar 21 vagas na Seleção Mineira para participação nos Jogos Escolares. São cinco categorias, atletismo, natação, tênis de mesa, golbol e bocha. No atletismo, além de Ana Cláudia, Iago. Ele já participou de dois Jogos Paraolímpicos Escolares. Foi campeão no salto à distância nas duas vezes. Agora quer seguir a tradição. Medalha. Minas Gerais deve estar bem representado. Uberlândia é destaque pelo número de atletas na Seleção. Uma das grandes conquistas que nós já atingimos, que era classificar para a Olimpíada Escolar, conseguiram isso nas seletivas estaduais. Hoje eles são os melhores atletas do Estado e vão representar bem lá Minas Gerais, com certeza. A participação de atletas experientes, mesmo com a pouca idade, deve ser o diferencial de Minas. Primeiro lugar. Para mim, o escolar vai ser como um aprendizado, mas sim, eu quero crescer aqui dentro e pretendo chegar assim em primeiro lugar.